Fala Ghost, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim! Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alex Frost e hoje a gente vai tratar de um assunto aí que diz respeito ao Ghost Recon, que é sobre modes que estão sendo produzidos para modificar os jogos. E aqui o que vocês estão vendo aqui atrás é um exemplo deles. Em Ghost Recon Islands já colocaram um mode para a primeira pessoa e que muda também alguns detalhes nos arquivos de programação do jogo, principalmente em arquivos DLL. E tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo e você sabe que vídeos como esse e outros mais com várias playlists você encontra no canal Alex Frost. Pessoal, o que está rolando aí são agora alguns modes que estão sendo produzidos e os que estão mais apresentados para nós são de gringos, como nos Estados Unidos. Como vocês estão vendo aqui, tem um youtuber que está testando, que é o Rosman Gaming, que é um canal grande que gosta de Ghost Recon também. E ele está testando esse modo em primeira pessoa, que é o chamado FPS, First Person Shooter, em que você apenas vê a arma e às vezes um pedaço do braço do seu personagem, né? E fizeram um mode para o Ghost Recon Islands, como vocês estão vendo aqui acima. Fizeram também modes para vários outros jogos, né? Como GTA, Ghost Recon Breakpoint também recebeu um mode recentemente. Até God of War no PC recebeu um mode. Vários jogos recebem modes no PC, mudando características. Teve jogos até que ficaram bem interessantes na mudança, como por exemplo, colocar GTA em 4K. Ficou bonito pra caramba. E aqui a gente pode ver mais um desses modes aí que foram criados e já falando para vocês que mode é um modificador de arquivos de programação e que eles mexem na programação do jogo. Com essa reconfiguração do jogo para que fique modificado ao bel prazer do programador do mode, você acaba retirando alguns arquivos, você acaba às vezes até não conseguindo mais jogar online, você retira arquivos de anti-cheat, você retira DLLs, você tem que fazer algumas modificações ali nos arquivos do seu jogo para poder modificá-lo. Isso podendo até trazer outras consequências, né? E como a gente bem sabe, pessoas que fazem vírus ou demais coisas, elas costumam até utilizar alguns arquivos para colocar arquivos ocultos e infectar seu computador. Então isso pode acontecer, tá? Não tô dizendo que vai, mas pode acontecer também. A gente espera de tudo hoje na internet. Mas voltando aqui, essa é uma coisa pra você tomar cuidado, sua segurança. Mas outra coisa que eu vou dizer aqui, o que eu tô achando desse Ghost Recon em primeira pessoa? Bem, analisando alguns vídeos da gringa que eu vi, eles estão dizendo que o jogo fica mais imersivo. Algumas pessoas também dizem que primeira pessoa é mais imersivo. E eu vou dizer minha posição aqui quanto a isto. Eu não acho mais imersivo que um jogo em terceira pessoa. Ainda mais quando se trata de Ghost Recon. O Ghost Recon começou com um jogo em primeira pessoa. A gente tem os jogos lá antigos em primeira pessoa, de Ghost Recon. E eu cheguei a jogar um pouco, mas eu não gostava. Principalmente por conta da época, né? Os tiros eram com som feio. A câmera, ela se move sem você perceber que o boneco tá dando passos. E por aí, de lá, dos anos 2000, do começo dos anos 2000, pra cá, foi sendo modificadas muitas coisas. No entanto, quando você fala em jogo em primeira pessoa, você não tem muita feature. Você não vê expressões. Você não vê movimentação. Você não vê tanta mobilidade. Você não vê algumas coisas que o boneco pode estar mexendo na arma. Fazendo uma recarga diferente. Ou outros detalhes que você vê, por exemplo, em terceira pessoa. E quando eu digo hoje, pra você ver em terceira pessoa, são em jogos mais atuais. A gente já tá em 2022. E a gente sabe que, por exemplo, o Ghost Recon Breakpoint, que foi produzido depois do Ghost Recon Idols, que vocês estão vendo aí. Ele teve muito mais features que não tinha no Idols e foram colocados no Breakpoint. Trazendo uma gama de animações que fizeram o jogo ficar mais parecido com ações reais. E que já foi até discutido em vídeos como no Gameology, em que eles discutem as ações de vários jogos. E no Breakpoint também teve a mesma análise. E aí, quando eu vejo o jogo em primeira pessoa, o que eu vejo aí? Primeiro de tudo, que eu vejo apenas a arma. Como vocês estão vendo bem aí na tela. Só tem a arma. E a mão do personagem, ó. Até a arma saiu. Tá vendo o que o mode faz? Bugs. Isso acontece, viu? E aí, ó, de novo. A mão saiu. E você não sabe. Ela só saiu assim e pronto. E você só vê a arma. Você, muitas das vezes, em muitos jogos, você não muda de ombro. Você, às vezes, não vê direito a recarga. Você não vê o personagem pegando da bolsa alguma coisa. Pegando o item da bolsa alguma coisa. Muitos jogos em primeira pessoa também. Quando vai coletar alguma coisa numa mesa, você não vê coletando. Simplesmente coleta. Você chega lá perto, aperta o botão e coletou. E o boneco continua aqui com a arma na mão. Outros detalhes também. Quando você joga um jogo em primeira pessoa, acho que mais de 90% dos jogadores, eles jogam em teclado e mouse. Teclado e mouse são teclas e o mouse tem os cliques. E, para mim, isso não é totalmente imersivo. Por quê? É um teclado e mouse. Eu acho que o mais próximo de uma imersão seria você jogar com controle. Eu jogo com controle, Gushy Recon Breakpoint. Às vezes, eu jogo até jogo de FPS com controle. Como, por exemplo, Doom. Doom eu chego a jogar mais com mouse e teclado. E Rainbow Six Extraction, que eu estou jogando agora, que eu achei bastante bacana. Estou jogando também no mouse e teclado, mas também já testei no controle. E digo para vocês, no controle, principalmente o do Xbox e não o do PS4, eu acho muito mais imersivo por conta dos gatilhos. O gatilho, ele simboliza muito um gatilho de arma. E eu acho muito mais interessante. Além disso, você tem também a vibração do controle. E no caso do controle do Xbox, do Xbox One, ele tem vibrações aqui embaixo e aqui em cima. Então, você tem vibrações diferentes. E até você tem vibração aqui no gatilho. Então, se a arma tem muito recuo, se ela balança muito, você tem essas vibrações sentidas na sua mão. Que é uma vibração que você sente quando está empunhando uma arma. E ainda mais, se você tiver um controle do Xbox One Elite, que eu tenho aqui, mas não vou pegar que ele está em cima. Eu teria que me levantar aqui da cadeira. Você pode ainda ajustar o nível de vibração, a movimentação do gatilho. Se você quer atirar só com gatilho, se você quiser usar paletas de trás, você pode fazer várias modificações no controle, no controle Elite. Tem controles também para o PS4 que fazem isso como, acho que é os Nacons. E acho que o controle do PS5 também ficou um pouquinho melhorado. Mas o controle do PS, para você que está se perguntando, ah, por que ele não gosta do controle do PS? É porque o controle do PS, primeiro, eu não acho ele ergonômico e esses gatilhos aqui, não parece gatilho muito de arma, até porque ele é flutuante, eu não gosto muito deles. Enfim, e o input lag também do controle deixa a desejar. Aqui o input lag é muito menor. Já falei sobre controles aqui no meu canal, dá uma pesquisada aí. Então você já perde um tanto da imissividade quando você joga em mouse e teclado. Então, perder a imissividade só vendo a arma na tela, você não vê outras características que acontecem no personagem, como por exemplo, se ele fosse se camuflar como o Ghost Recon Breakpoint, você não veria. Se ele for fazer uma movimentação no chão, deitado, você só veria a arma. Então, eu acho que você não consegue incorporar, você não consegue ser introduzido, levado para as características que o personagem está fazendo ali e que agora você pode controlar. Outro detalhe que eu vou trazer para vocês aqui. Por acaso, não houve imissividade quando você jogou The Last of Us? Não houve imissividade quando você jogou algum jogo de carro em que você estava com a visão de fora também? Não houve imissividade em jogos como Tomb Raider ou outros jogos por aí, nesse mesmo segmento? Eu acho que teve. Então, eu acho que a composição de todos os elementos que façam a sua pessoa remeter a tal coisa que está acontecendo na tela, promovem mais imissividade. Outro detalhe que eu vou dizer para vocês aqui. Quando a gente vê um jogo de tiro, geralmente você ouve o som somente da arma. Somente da arma. Num jogo em terceira pessoa, como por exemplo o Breakpoint e até o Wildlands, você tendo um aparelho de som em sua casa, eu tenho um aparelho de som aqui e tenho um headset aqui muito bom, esse aqui é o headset da HyperX com o Surround Sound 7.1 digital. E é impressionante as coisas que você ouve. Som de bota, som da mochila, som dele pegando alguma coisa, som dele empunhando a arma, puxando ferrolho, mexendo no trilho da arma, você escuta isso. Então, isso é mais um ponto para a imissividade que eu não vejo em maioria dos jogos de FPS. Outra coisa, mais imersivo ainda, seria então você jogar com um óculos de realidade virtual. Já que você quer entrar no personagem, você vai entrar mesmo, vai estar com os olhos dele. Porque aqui é uma GoPro que está atrás da arma. Você está vendo, você tem o personagem aqui, a visão do personagem aqui. Você está com a câmera na cintura dele, Qual a imissividade que tem nisso? Eu pergunto. Então, eu acho assim, que a imissividade cabe tanto desses pontos que eu coloquei aqui para vocês, como também da percepção do jogador. Talvez, para muitos jogadores, somente ver a tela desse jeito, com essa câmera, seja bom. Mas, para uma grande maioria que já joga Ghost Recon há um tempo, a terceira pessoa, com todas as animações, features e coisas que você faz com o personagem e vê o personagem fazendo, promovem aquele reencontro gestual que você poderia estar fazendo e você se espelha no personagem que você está olhando. E você tem animações para fazer o personagem se movimentar do jeito que você quer. E são outras animações que eu ainda não falei aqui. Animações como CQC, que você não veria direito no FPS. Outras animações aí, como rolagem, outra coisa do Ti, outra coisa que eu não vejo em FPS. Então, são várias animações que você vê em terceira pessoa. E se colocasse em primeira pessoa isso, seria estranho você ver uma câmera rodando na hora de uma rolagem. Entendeu? Na hora de subir uma escada, você não vê o personagem, muitas das vezes, você não vê o personagem botando a mão na escada. Você não vê qual a reação que ele tem. Então, eu acho que mais imersivo está ainda, pelo menos para Ghost Recon, a terceira pessoa. Então, eu peço, Ubisoft, não coloque primeira pessoa somente. Vou falar de novo. Somente. Não coloque a primeira pessoa somente. Deixe do jeito que está. A mira que você pode usar em primeira, a mira que você pode usar em terceira, e até apertar o botão sem mirar, atirando só com o botão de tiro. Deixa desse jeito que está ótimo. Você agrada a todos. Caso queira colocar esse jogo em primeira pessoa, o que é muito difícil na hora da programação, quando se faz um jogo em primeira e terceira pessoa, é muito difícil você fazer os dois modos para o mesmo jogo. A programação é muito diferente. Ubisoft, se for fazer isso, separe os jogos. Faça um jogo para você vender para quem gosta de primeira pessoa, e outro jogo para quem gosta de terceira pessoa. Ou, se conseguir, junta tudo, e na hora das configurações, a pessoa escolhe. Quero só a primeira pessoa. Pronto. A pessoa só vai jogar em primeira pessoa. Não, quero jogar em terceira pessoa. Então, joga em terceira pessoa. E deixa dessa forma. Agrada gregos e troianos. Para mim, na minha opinião, eu não gosto desse modo que vocês estão vendo aí em cima, de Ghost Recon em primeira pessoa. Deixa muito a desejar, porque eu gostaria de estar vendo o Nômade, eu gostaria de estar vendo a minha skin, a skin que você monta na hora do jogo. Eu posso montar skins de várias nacionalidades, skins personalizadas minhas, e não estou vendo. Não estou vendo a hora que ele vai arremessar, pegar alguma coisa, arremessar uma granada, arremessar alguma balinha, arremessar alguma coisa. Não estou vendo. É muito estranho você sair de um jogo que está em terceira pessoa já há muito tempo para a primeira pessoa. Então, para quem gosta, quer usar mode, e só vai usar mode no PC, usa seu mode no PC e joga. Agora, deixa os outros que querem ver o personagem e tudo isso que eu falei nesse vídeo, continuar vendo o jogo em terceira pessoa, que eu acho que é muito legal. Até porque, jogo em primeira pessoa, tem de rodo. Tem muito no mercado. E até alguns da própria Ubisoft, como o próprio Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, que eu estou jogando agora, ele ainda tem muita coisa que não existe no jogo e poderia existir, já que ele está saindo exatamente agora, em 2022. Como troca de ombro, não tem. E tem jogos em terceira pessoa que também não tem troca de ombro. Eu acho isso uma falta enorme. Você só vê dessa forma e não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu sei que isso vai ter uma divergência enorme. Muita gente vai xingar. Muita gente vai falar que é melhor em primeira pessoa, que é mais imersivo. Alguns vão falar que não. Mas eu quero saber a sua opinião. Agora, dê uma opinião. Calma. Sem xingar os outros. Sem promover brigas. Eu quero somente a sua opinião. O que você acha sobre isso? Conte para mim e analise cada ponto que eu demarquei nesse vídeo. Analise cada coisa que você viu nesse vídeo aqui do Rosman Gaming. E, Rosman Gaming, eu peguei seu vídeo e estou colocando, logicamente, nas fontes, como eu sempre coloquei. Caso ele venha ver ou alguém mostrar para ele. Espero que tenha uma tradução também aí no caption para ele, porque ele não vai saber português. Presumo eu. Mas é isso daí, galera. Trouxe para vocês isso daí. E deixo com vocês aí na caixa de comentários. Aproveite e compartilhe nosso canal. Siga-me no Instagram e no Discord para jogar com outros players. Caso você queira ajudar o canal e ter benefícios exclusivos, clica no Seja Membro. Escolhe uma assinatura lá. Cada assinatura tem benefícios. Ou se quiser apenas fazer uma doação agora mesmo. Primeiro link na descrição tem o Pix. Você vai lá. Pode mandar até uma mensagem grande para mim. A quantia que você quiser. Você vai estar ajudando demais para a gente continuar crescendo aqui e trazendo mais conteúdos para você. Até mais, Ghost! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho